Eu vou voltar agora com a Jaqueline Mendonça, que tá lá na Vila Sul, em Aparecida de Goiânia. Pessoal, um incêndio, quantos, né, não aconteceram até agora esse ano? Destruiu a casa de uma idosa lá no bairro. Jaqueline, você que tá aí, qual que é a situação agora, traga pra nós. Boa noite pra quem chegou agora, boa noite, Branquinho. Nós estamos aqui na Vila Sul, em Aparecida de Goiânia, na casa da dona Evoneide, de 79 anos. No último domingo, ela fez o almoço, ela tinha almoçado, ela tava lavando as vasilhas lá fora, quando ela escutou um barulho grande aqui dentro. No que ela chegou aqui onde estamos, ela já deparou com fogo na casa dela. Inclusive, ela acha que o fogo começou aqui neste quarto onde eu acabei de entrar. Ó, aqui, ó. Isso aqui seria o problema. Segundo a suspeita de todos que moram, que passam por aqui, é que teria sido um curto-circuito. E aí, esse fogo alastrou em toda a casa. Primeiro, queimou o quartinho dela tudo. Tá limpinho, porque a família dela é bem presente, viu? Ela é uma idosa, ela não tá aqui porque ela tá muito emocionada. Mas é uma família presente. A família já veio aqui no próprio domingo, já tirou tudo que tinha queimado aqui, as coisas. Pra ela não ver, né, a situação. Mas ela tá vindo aqui cedo, ficou olhando pras paredes, muito emocionada, porque ela perdeu tudo, gente. Perdeu as coisas aqui do quarto, perdeu as coisas da sala, a televisão derreteu, a cama. O neto dela é o Rafael, tá dando todo apoio aqui pra família. Inclusive, foi ele que chamou a nossa equipe de reportagem. Assim, porque esse aqui era a casinha dela, né, Rafael? E ela não tem mais nada, praticamente, agora? Não, agora ela perdeu tudo. O que ela tinha era isso aqui. Era a casinha onde ela morava, eram os trens que ela tinha. E ela tá muito abalada, né? Esse seu filho, geralmente, ela fica com ele pra você, né? Ela que fica com ele, toma de conta, quando eu viajo. Inclusive, até as roupas dele também queimou, que tava aqui com ela. Então, o que que tinha aqui nesse quarto, onde estamos? Aqui, nesse local que eu tô aqui, fica a cama. Aqui ficava um raquizinho com sofá. E aqui é o guarda-roupa dela, ficava no canto de cada parede. E o teto acabou, né? Não tem mais... Até a parte que não foi afetada, não tem mais condições de reaproveitar. Não, porque o fogo pegou tudo. Quando não pegou pelas paredes, por aqui, pegou por cima do forro, pelo telhado. A cama dela ficava onde? A cama dela ficava aqui, onde que a gente tá aqui. A cama de casal? É, a cama de solteiro que ela tinha. Ela é viúva separada? Ela é separada. Separada e mora com o filho dela. Graças a Deus, ninguém se feriu. Tem até uma cachorra que tá latindo aqui. Essa cachorra até começou também nalar a fumaça, né? Então, teve um trabalho de resgate. Então, assim, essa família não tem condições de ajudar ela financeiramente. E a gente sabe que tem pessoas aí em casa, pessoas muito boas. Pode chegar pra cá, Rafael, que tem condições aí de doar um sofá, uma geladeira. Aqui nessa sala, o teto, o fogo ficou concentrado mais no teto. Aqui, o que que tinha aqui nessa sala? Aqui era a televisão, aqui ficava um sofá, aqui ficava outro sofá e um raquizinho embaixo da televisão. Queimou tudo? Queimou tudo. Acabou tudo. Então, o que que a pessoa pode doar pra vocês? O que vocês puderem doar é eletrodoméstico, puderem doar materiais de construção. Quem quiser fazer alguma ajuda com algum PIX, pode ser, vai ser bem-vindo também. O que vocês puderem ajudar a gente, vai ser bem-vindo. Inclusive, o PIX é o telefone, né? 062? É 062. 62, né? É 62-9-93-32-14-63. Olha só, a gente vê que o fogo, ele se alastrou por todo o teto. Ó, Branquinho, eu vou te falar. Eu não sabia que existia esse negócio da pessoa querer doar os móveis assim. Mas isso é real, né? Quando eu fui casar, eu tinha uns móveis de solteiro, eu não sabia o que que fazia. Eu não tinha tempo, mas eu tinha que entregar apartamento, tinha aquele monte de móveis. E eu tenho certeza que nessa situação tem muita gente que comprou um sofá novo, não sabe o que faz com o sofá. Pessoas que vão casar também, não sabem o que vai fazer com aqueles móveis antigos. Tudo vai ser bem-vindo pra vocês, né? Tudo que vai ser bem-vindo. Que vocês puderem doar móveis, material de construção, com qualquer continha de dinheiro que puder ajudar pra gente poder reformar a casa dela, deixar de pé pra ela. Mão de obra também serve? Mão de obra, qualquer coisa. Você que é pedreiro aí, ó, você que é pedreiro, você que tá construindo, vai sobrar um tijolinho lá, pode mandar? Pode mandar pra cá que vai ser bem-vindo. Quem quiser vir pessoalmente trazer também, pode vir. A gente vai estar recebendo. Tudo que vier vai ser bem-vindo. Faça o endereço, Vila Sul? É aqui na Vila Sul, na rua EM23, quadra 20, lote 11. Conjunto Vila Sul. Pode falar com você mesmo. Pode falar comigo, Rafael. É isso aí, gente. Vamos ajudar porque ela merece. É uma senhora de 79 anos. Tá assistindo a gente agora. Um beijo pra senhora. Me quer que chama? Valneide. Valneide. Ó, vai dar tudo certo, dona Valneide. Se ela tá viva, então aí já é 100% resolvido, viu? Então é isso aí, ó, pessoal. O Pix é o celular dele, tá na tela. Quem quiser ajudar com alguma quantia em dinheiro, é bem-vinda. Mas quem quiser ir lá também, eles estão precisando de tudo, né? Como o pessoal bem disse, quando acontece algo assim, toda ajuda é bem-vinda. Então o Pix, a chave Pix também é o telefone. Você pode ligar, fala com o Rafael. Ó, tô indo aí levar tal coisa. Pega o endereço certinho de onde é lá na Vila Sul. Vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar. Porque eles estão precisando e precisando muito. E aí